A primeira vez que eu vi a Alessandra foi o primeiro sábado que eu fui na nossa igreja e eu tinha acabado de mudar pelo Menal e estava me conhecendo onde eu ia, onde eu não ia. Eu a vi e falei, poxa, a moça bonita. Aí a gente começou no proibido, né? A gente começou a namorar escondido pra ver se ia dar certo, mas tipo assim, logo em seguida, a gente começou em janeiro e logo em seguida em fevereiro já me pediu em namoro, daí a gente já conversou com os meus pais. A gente tinha uma amiga nossa, a Vandy, que ela convidou a gente pra ir pra praia. E é uma galera, e é um monte de gente, só que no final todo mundo deu pra trás e foi só eu e a Alessandra. E daí nesse momento a gente começou a conversar um pouco mais. Ele é uma pessoa assim, muito honesta, trabalhadora e tipo, eu admiro muito nisso, porque ele, esforçado no trabalho dele, porque ele quer dar uma vida boa pra mim, entende? O que mais me atenção é a fidelidade dela quando ela tá junto com alguém. A gente, tipo, ah, vamos fazer tal coisa? Ele pega e vamos fazer tal coisa. A gente é muito parceiro, então a gente pega e tudo a gente topa, assim, né? Eu quero que a gente seja muito feliz, a gente possa construir uma família, que a gente possa realizar todos os nossos sonhos. É algo que eu nunca tive antes, acho que nunca vou ter daqui pra frente, uma pessoa tão boa assim quanto ela, por isso que a gente, que eu escolhi estar junto dela no longo desse período. A ansiedade tá, eu não tô tão ansiosa, eu tô mais tranquila. Eu acho que só vai cair a ficha depois, depois que passar tudo isso. Tem algo que me marcou, que foi quando a gente comprou o nosso apartamento. Quando a gente chegou lá, a gente pegou a chave e fomos lá, tava sem energia, sem nada. E eu falei, poxa, eu acho que aqui a gente vai ser muito feliz. E ela virou pra mim e falou assim, olha, seja aqui nesse apartamento ou em outro lugar, a gente vai ser feliz em qualquer lugar. Então, eu queria relembrá-la dessa mensagem de que, assim, não importa se a gente tá bem hoje, financeiramente, de qualquer jeito. Acho que a gente sempre vai conseguir ser feliz em qualquer lugar que a gente esteja. Eu vou começar a chorar? Eu não sei, eu preciso segurar a emoção, né? Porque eu vou começar a chorar, acho que eu não consigo imaginar isso. Ah, vai ser um misto, né, de felicidade, de ansiedade, muitas coisas novas. Então, eu acho que quando eu vê-la muito linda do que normalmente ela já é, eu acho que eu vou chorar. Marcos, eu quero que você seja a melhor pessoa, a sua melhor versão. Sempre vou te incentivar, eu sempre vou estar aqui pra te apoiar, do seu lado. E a nossa parceria vai continuar sempre. E a gente vai estar junto pra tudo agora, pra sempre. Nossas diferenças é o que mais nos aproxima. Então, é isso que eu amo nela, é o que eu escolhi pra minha vida inteira. E, assim, daqui pra frente, espero ser feliz com ela eternamente.